Apesar do Overwatch ser um grande jogo, ele sempre teve muitos problemas, e vários deles acabam incomodando demais os jogadores. Então por isso eu resolvi trazer coisas que odiamos no Overwatch 2 parte 2. Se possível se inscreve aí pessoal e deixa um like que o canal é só de Overwatch, tá bom? Sem enrolação, vamos para a primeira coisa que odiamos, que são os Monohiro. Bom, esse é um problema que existe em basicamente todos os jogos de equipe online. O cara gosta do herói, só joga com aquele herói independente da situação. Ele pode morrer 300 vezes, mas ele não troca aquele boneco. Pessoalmente galera, eu não tenho nada contra. O jogo é feito para se divertir, para brincar, para zoar, e o cara se sente feliz jogando somente com aquele herói. Até aí tudo bem. O problema é que muita gente entra no jogo, escolhe aquele herói que não vai trocar por nada, e esquece que existem mais 4 jogadores ali no time dele. E que dependem dele para jogar bem, porque o Overwatch é um jogo de equipe, não individual. Vai chegar uma hora que esse Monohiro ele não vai conseguir jogar. Seja por um herói que countera o dele, ou pelo mapa que não favorece o mesmo. E se o cara não trocar, o time perde. É simples assim, e é muito frustrante mano. Você depende do cara, o cara não tira o boneco, não liga para o time, e muitas das vezes o cara nem é muito bom com o herói para piorar mano. Infelizmente é uma situação muito delicada e não podemos fazer muita coisa. Para mim, xingar o cara não vai adiantar de nada, só vai piorar a situação, porque é aí que ele não vai trocar mesmo. Porém, a falta de empatia com o time eu vejo com muita frequência nas partidas. E é muito pior se o Monohiro for o teu tanque mano. Tanque só tem um no jogo, então se for aquele do um fish que fica se tacando lá no meio do time adversário, já era sabe? Se você gosta do herói, se diverte jogando com ele, jogue com o herói mano. Porém lembre-se, existem outros ali com você e que dependem de você. Ter um pouquinho de empatia e trocar o boneco não custa nada. Próxima coisa que odiamos é não poder escolher o modo de jogo. Pessoal, quem é inscrito há muito tempo aqui no canal sabe que eu tenho um grande problema com o modo Flashpoint. Eu acho esse modo simplesmente horrível mano, com todas as minhas forças. Eu tenho até um videozinho todo zoado no Instagram com a minha reação quando eu caio nesse modo. Não é todo mundo que detesta esse modo, tem muita gente que gosta, tá bom? E eu respeito completamente a opinião de todo. Pra mim, o extinto modo 2 CP dava de 10 a 0 nesse mano. Inclusive, eu tenho um amigo que parou de jogar Overwatch só por causa desse modo mano. Ele disse que era embolado e também disse uma coisa muito legal. Às vezes o objetivo já foi liberado pra gente poder tomar o ponto e o time fica lá do outro lado do jogo trocando tiro mano. Pessoal quer matar né, fazer o que? Focar no objetivo que é bom nada mano. E claro, não é todo mundo né. Mas mano, seria muito top se pudesse escolher o modo de jogo. Eu nunca mais ia jogar esse Flashpoint mano, escutar aquela musiquinha de Suravassa. Meu irmão tem costume de dizer que essa daí é a musiquinha do desânimo. E eu tô botando ela aí de fundo pra vocês saberem qual é e escutar um pouquinho. Outra coisa que odiamos é algo que eu falo com bastante frequência aqui no canal. Na verdade, eu acho que é o assunto que eu mais comentei nos últimos meses. E são os preços da loja galera. Esse aqui mano, é um problema que existe desde o primeiro dia de Overwatch 2. E só piorou desde então. A comunidade toda reclama desses preços da loja. Porém, a pior coisa é aquela galera que reclama e compra tudo. Isso daí que é complicado. Enquanto isso continuar acontecendo, eles nunca vão abaixar os preços. Todas as skins que a Blizzard fez parceria vieram o olho da cara mano. Pra vocês terem ideia mano, a última skin que eu comprei na loja da Blizzard. Foi a Pirate Ship do Baixo mano, lá no Overwatch 1. E eu lembro do preço até hoje mano, foi 45 reais. Hoje em dia mano, as skins tão 100, tem pacote até de 200 reais sabe. Mano, eu poderia ser a pessoa mais rica do mundo. Que mesmo assim eu não compraria nesse preço tão alto. E tipo, eu não compraria mesmo galera. Porque não se trata de dinheiro, e sim de respeito com os jogadores. Eu entendo completamente pessoal, como funcionam as empresas. Eles precisam faturar, o jogo agora é grátis. Mas isso daí já é desrespeitoso demais mano. Mas fazer o que né, tem gente que compra. Mas tipo, eu respeito completamente quem compra, tá bom? Você gostou da skin, tem condições, quer comprar, tá de boas mano. E o dinheiro é seu, tá bom? Eu entendo completamente isso, mas eu não respeito o preço. Próxima coisa que eu odiamos são os nerfs e buffs sem sentido pessoal. Então vamos lá. Atualmente, eu acho que a Blizzard tá até passando batida nesse aspecto. Eu não acho que esteja aquela coisa completamente desequilibrada e horrível. Como tava alguns meses atrás. Principalmente na época que esse cidadão aí chegou no jogo. O Malga simplesmente acabou com o Overwatch galera. Ele tinha um dano absurdo cara. Ganhava de inúmeros DPS no X1. Muitas vezes até do baixo, acredita? E isso é uma coisa clássica da Blizzard mano. Ou o herói vem muito forte ou muito fraco no seu lançamento. Como foi o caso desse cidadão aí da tela. Olha essa imagem que todo mundo é apaixonado. Quando o Lifeweaver chegou, ele era horrível de ruim galera. Muito fraco, não curava nada. E por causa dessa época que ele se tornou o herói que eu menos gosto do jogo até hoje. Ele foi o único galera, o único herói na história do Overwatch que conseguiu realmente me tirar do sério. A Blizzard mano, ela demorou um ano pra poder acertar o boneco. E hoje ele é bom e salva muita gente. Inclusive meu irmão cara, ele joga de Lifeweaver e me ajuda bastante quando eu tô gravando. Mas sem sombra de dúvida. Já dei até spoiler do que eu vou falar hein. A cidadã que mais tirou os jogadores do Overwatch do sério. Que a galera mais odeia é a Sombra. Apesar de todo o histórico de ser a heroína mais difícil de equilibrar. Há pouco tempo quando saíram as skins do Calbob e Bop. A Sombra teve um buff mano, muito polêmico. Muita gente disse que a Blizzard só bufou ela pro pessoal comprar a skin. Porque realmente cara, ela não tava precisando de nenhum buff de dano no momento. E eu não duvido nada que isso seja verdade galera. Tem empresa que pra ganhar dinheiro, meu amigo. Eles não estão nem aí se tiver que decepcionar os fãs. E pessoal, gostaria de agradecer todo o apoio que vocês tem dado aqui pro canal, tá bom? Principalmente os membros. Muito obrigado de coração galera. Vocês não sabem o quanto importantes vocês são aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau pessoal.